Ressignificar a prática da ginástica e incentivar os treinos em casa. Esse é um dos objetivos da primeira edição do Campo Online Bahia de Ginástica. Competição 100% online, destinada a atletas amadores e profissionais das ginásticas artística, rítmica e aeróbica. Para saber mais sobre a competição, a gente conversa agora com a presidente da Federação Baiana de Ginástica, Evelyn Lobo, nossa convidada aqui no ICA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Evelyn. Bom dia. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um campeonato com um regulamento técnico todo adaptado, não é? A esses novos tempos, respeitando o distanciamento social, cada participante em sua própria casa. Explica um pouco mais como é que vai funcionar esse Campo Online Bahia de Ginástica. Então, o Campo Online, ele surgiu com a ideia de não fazer os atletas desistirem dos seus treinos. Os atletas estavam já em preparação para os calendários nacionais e até internacionais. E por conta da pandemia, esses calendários foram suspensos, os campeonatos foram cancelados. E a nossa preocupação era com que eles mantivessem uma rotina diária de treino. Então, o Campo Online surgiu com a ideia principal de estimular esse atleta a não deixar o treino, né? Não deixar o seu treinador, não deixar o seu clube. E o regulamento, ele foi adaptado para a realidade do distanciamento social. Então, o regulamento, ele vai ser adaptado às condições de espaços reduzidas, né? Altura reduzida, porque o atleta está em casa. E vai ser feito por um aplicativo de videochamada. A gente vai ter uma composição de jurados, de árbitros, né? Especializados em cada modalidade. Que irá julgar a rotina e os elementos obrigatórios. Mas tudo é adaptado a uma realidade de distanciamento. E as provas serão realizadas ao vivo ou os atletas vão poder enviar vídeos? Isso. A gente vai ter as duas metodologias. Por quê? Porque a gente sabe que a internet, em muitos locais, ela é inconstante. Então, nós teremos a metodologia do ao vivo, né? Para quem consegue fazer essa transmissão. Porque hoje, todos os clubes estão adaptados a ter aulas, né? Remotas, através de aplicativos de videochamada. E aquelas crianças, aqueles atletas que não conseguirem, ao final da rotina especializada, ficar, né? Plugado na internet. Ele tem a opção de mandar o vídeo. Que será avaliado da mesma maneira. É só uma questão de estruturação e metodologia para que ele possa participar do evento. Que possa ser avaliado. Quem apresentar vídeo leva vantagem, não? Não. Porque o vídeo, ele está também formatado dentro das condições do regulamento. Ele só não vai ter o gostinho, digamos assim, ou a sensação de estar ao vivo, né? De ter aquela coisa do momento presente. Mas o vídeo será gravado nas mesmas condições que quem for apresentar. Esse campeonato vai ser aberto apenas para atletas que são ligados a clubes. Como é que funciona? Quem pode participar dessa atividade? E, de alguma forma, se é um benefício para quem está no interior do estado, por exemplo? Isso. A grande surpresa nossa foi que, em uma edição de um campeonato virtual, nós tivemos inscrições de todo o interior da Bahia. O campeonato vai ser dividido em três níveis. Ele tem um nível iniciante, para quem iniciou a prática recentemente. O nível intermediário, para quem já fazia parte das competições amistosas estaduais. E a versão avançada, para quem era atleta de alta performance. Então, a gente vai atender a todas as categorias e todos os níveis. E aí, com isso, por ser remoto, ele beneficia a questão do custo. A pessoa não tem o custo de deslocamento. Então, em uma sala virtual, ela consegue estar presente, mesmo distante, com toda uma logística que não será necessária do próprio transporte, hospedagem, enfim. E são todos os atletas que podem participar, só que eles precisam estar vinculados a um clube e precisam estar vinculados a um treinador. Porque a prática da ginástica, ela é bem específica, ela tem particularidades e ela não pode ser feita sem uma orientação adequada. Então, nós atrelamos as inscrições pelo site, mas precisa ter um treinador cadastrado e precisa ter um clube cadastrado no nosso site. As inscrições se encerraram na última sexta-feira, quinta-feira, na verdade, dia 26. Não, sexta-feira mesmo. Quantos atletas se inscreveram e como é que vai funcionar a partir de agora as provas? Isso. Nós prorrogamos as inscrições, né? Na sexta-feira, nós tivemos um número alto de solicitações e aí nós prorrogamos até hoje. Então, hoje é o último dia das nossas inscrições. Mas nós já temos 200 atletas inscritos nas três modalidades. E as provas vão acontecer. Dia 2 será a abertura, na quinta-feira. E vai ser uma abertura com apresentação de várias ginásticas de todo o Brasil, né? De apresentações performáticas. E nós teremos, no dia 4, o início das competições de ginástica aeróbica e seguindo durante a semana até o dia 12. Cada dia será feita uma prova e uma categoria. Como é que o público vai poder ter acesso às provas? Na abertura, nós vamos disponibilizar um link, que é uma sala que vai ser aberta e aí todos podem acessar através desse link. Nas competições, até por uma questão de segurança, nós disponibilizaremos a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube e pelo nosso Facebook. Então, tem que acessar a Federação Baiana de Ginástica, não é isso? Para ter acesso ao link ou o canal da Federação no YouTube. Isso. E aí vai poder assistir pelo YouTube. Evelyn, esse campeonato, ele valida os títulos como se fosse um campeonato normal? Os participantes que vencerem as provas vão ostentar títulos no nível de campeonato baiano mesmo? Como é que está sendo esse ponto? Quando a gente pensou nele, a gente não pensou nele de forma alguma substituindo o campeonato presencial. Ao longo desse processo, nós estamos vivendo uma realidade realmente diferente. Mas, ele não vai validar título de campeonato baiano, porque existem exigências para validação de título, até para que alguns atletas consigam bolsa do faz-atleta, bolsa a nível federal também, nacional. Então, ele não é validado para isso. Há claro que quem vencer terá a titulação de campeão do campo online, mas é um campeonato amistoso, não é um campeonato tido como oficial. A gente ainda aguarda as recomendações da própria Confederação e da Federação Internacional, porque, muito provavelmente, alguns eventos oficiais virem virtuais, os eventos híbridos que a gente fala. Mas, por enquanto, a recomendação é que é um evento amistoso. Essa nova estrutura online, a senhora acredita que vai permitir que novos talentos, que não teriam oportunidade de participar de um campeonato físico, de um campeonato concentrado aqui em Salvador, a senhora acha que o campeonato online permite que novos talentos apareçam? Ah, com certeza. A gente está tendo algumas solicitações de clubes que não conhecíamos, solicitações de atletas de interior que não tinham acesso, que não vinham a Salvador, principalmente sul da Bahia, que é mais distante. Então, a gente teve um quantitativo de inscrição, de procura, e acredito que vá despontar aí no cenário baiano atletas, sim, que estavam lá, quietinhos, treinando na sua cidade, que talvez não tivessem a oportunidade de vir presencialmente, mas que em um campeonato online, a facilidade do meio de comunicação e as pessoas estão utilizando mais as estruturas virtuais por conta da própria exigência da pandemia. Então, nós acreditamos, sim, que vamos despontar aí no cenário atletas novos, atletas com potencial, e isso vai beneficiar muito a estruturação da ginástica no interior. Que legal. Só então para confirmar, hoje é o último dia de inscrições, não é isso? Para esse campeonline, campeonline Bahia de Ginástica, é só acessar o site da Federação Baiana de Ginástica e as provas começam no dia 2 de julho agora, não é isso? Isso. Legal. Eveline Lobo, que é a presidente da Federação Baiana de Ginástica aqui do Estado. Muito obrigado pela sua participação, sucesso nessa nova empreitada e um bom dia. Bom dia, obrigado a vocês pela oportunidade e um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente lembra, essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 27 para as 8 na tarde.